Saudade do mal. Pan Veta! Ah, vou... Vai pro YouTube isso aqui. Roberto Larcos. O Ramúrio. O Ramúrio é foda. Olha lá o Ramúrio de novo. O Ramúrio pegou a bola. Vai, Ramúrio. Vai, Ramúrio. Vai, Ramúrio. Juta, Ramúrio. Sai, sai. Que su... Gol, vai. Faz o gol. Tá fora. Não. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Olha aí, é o futebol do Minecraft, olha. Nossa, que goleiro é esse, cara? Caramba, o Gabriel deu a bola dentro, viu? E a bola vai indo bem lenta, assim, caindo. Passando pras quartas. Passou pras quartas. Passou pras quartas. É ruim pra fazer gol. Rinho pra marcar. Será que ele tem aí? Ramúrio. Não, olha. Nossa, os nomes tudo errados aí. Nástica, o que é ele? Exermon. Vokemon aí, olha. Ravoldi. Ravoldi. Perdeu a bola, Ravoldi. Não, você vê, porque ele fica muito lento, porque ele não tá... Quando é no CD, que ele gira melhor aí, você consegue dominar melhor. Ó, o pano reta de novo. Ó, o pano reta de novo. Fá, 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 o pano reta de novo. Tchau.